Aê! Tenta copiar, mas falta de ter Tentar o toque ele mesmo, de J1 e o PS Oi! Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de status no zap Que o ciclão que acaba com ela Davia, deixa eu falar Hoje a tropa te pega sapato Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, ela deixa finish na cama Bota em mim, saia em mim Bebendo whisky gelatinho Sento pro DJ do baile que tá de block hard Bota, bota, bota Bebendo whisky gelatinho Bota em mim, saia em mim Bebendo whisky gelatinho Sento pro DJ do baile que tá de block hard Sento pro DJ do baile Que tá de bloco em rádio Sarra, sarra com jeitinho Bota, bota tudo em mim Sento com força e para Sento pro DJ do baile Que tá de bloco em rádio Sarra, sarra com jeitinho Bota, bota tudo em mim Sento com força e para Obrigado.